Fazendo zoada, olha quem chegou aqui, a neguinha tipo pai, a luzinha do paizinho, meu deus, coisa bonita que chegou aqui, e se ela tá toda, tá reclamando, você tá reclamando? O que você tá fazendo? O que é? Gostou a minha de um papai, gostou de um papai. Quem é essa monitona que tá aqui, quem é? Quem é essa monitona? É você? É eu, baiinho. Beijo. Cadê o beijo? O beijo, assim ó. Cadê o beijo, assim ó. Assim, um beijinho. Meu Deus, tinha um beijo. Beijinho. Assim, assim ó. E aí E aí E aí E aí E aí